Fala galera, beleza? Aqui que você fala é o Dragon e agora vamos iniciar o sorteio do Kled, no caso cabeça de ração. E no caso dessa skin em especial, vai ter 10 sorteios de skins. 5 eu já escolhi, eu li todos os comentários e todas as dicas e eu achei maravilhosa, a maioria das dicas foram muito importantes aqui. Inclusive, é o sorteio, algumas foram baseadas pelo canal e as outras são bem interessantes e vocês vão gostar. E depois, claro, vamos fazer o sorteio da 5 que vai ser pelo comentário aleatório. Vou começar pelos dois primeiros que eu escolhi, eu escolhi por causa de serem mains. O primeiro, esse nick de campeão não é dele, ele vai presentear, eu achei isso maravilhoso. Ele está sorteando para presentear um amigo que ele valoriza muito e aí tipo, e achei isso demais, cara. O cara está participando para dar de presente, que o nome do cara é Kled, que é mais próximo de Kled porque o cara é mais. A história está aí, quem quiser pausar e acabar lendo a história inteira, que é um pouquinho grande, está aqui no canto. O segundo também é main, mas o segundo, ele tem também um nick chamado Scar Pastéis. Então, no caso, também tem o nick do Kled e essa daqui, caramba, como ele falou bem enfático ali, como não gostar disso, né? Tipo assim, ele tem literalmente ali o gosto, aficionado pelo Kled, inclusive o próximo também tem esse tipo, eu acredito que tem essa personalidade que eu achei bem interessante. E daí, onde ele riu mais, está nas interações, onde ele vê depois o campeão, onde ele xinga, ele é mutado e aí ele tem toda essa parte engraçada. Inclusive, de especial também, eu, cara, eu rachei o bico a cada momento que eu fiz aquele vídeo de interação. Sério, eu gravei aquele vídeo rindo, eu terminei o vídeo, eu renderizei com a minha bocha doendo de legendar aquele vídeo, porque eu legendei também todo torto, porque é a maneira como ele fala, achei que seria engraçado e realmente todo mundo gostou. E, no caso, é o main, descartos pastéis. O terceiro, também é um, é, 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 é quase posso dizer o main, mas não dentro do jogo, mas sim na vida real. E isso eu achei interessante, porque simplesmente esse comentário me cativou. Eu quero a skin, a skin porque eu odeio o Kled e eu amo odiar as coisas. E é a personalidade do Kled, odeia até os amigos próximos dele. Ele odeia até mesmo, o próprio Scar, que literalmente é a pessoa mais próxima que ele confia, ele odeia. E xinga ainda. Então, é o tipo de personalidade que eu achei interessante e é por isso que também você ganhou. Agora, os próximos dois, eu só peguei os dois primeiros que deram a dica que eu vou colocar os dois aqui na tela. O primeiro é Raquel Caetano, é Nick Raquelzinha. E o segundo é o Fabio RW com o Ban, Nick Ban 1709. Que deram umas dicas para os canais. Por que que eu peguei os dois, sendo que as dicas são praticamente parecidas? Primeiro, foram os primeiros que comentaram. O Fabio RW falou sobre a dica de ter um shorts como gameplay das lives e tirar esse conteúdo para fazer em vídeo. Só que em vídeo, normalmente, acaba podendo atrapalhar com as programações. Então, usar os shorts que não bagunçam a própria parte de vídeos do canal. E, aí sim, poder fazer as partes de gameplays. Por um lado, a Raquel falou a mesma coisa. Só que ela falou de outros conteúdos como os dicas, curiosidades. Alguns mencionaram isso aí também depois. E é por isso que eu peguei os primeiros, porque teve várias pessoas que comentaram isso. E eu achei muito super legal, porque é uma ideia que eu comecei a fazer. Eu soltei com a Karma, a Karma que Rainha das Fadas. Eu não só fiz o vídeo de Spotlight, mas eu fiz o vídeo também de Spotlight em versão shorts. E eu estava meio com medo, porque por mais que não entre no quadro de canal, dos vídeos ali, não interfere na programação. Eu fiquei meio assim, um pé atrás, soltei um de teste. Mas eu vi que tinha muitos comentários que falaram sobre a questão de shorts, de skins. Dicas, comentários, lores. Eu até mesmo estava pensando em fazer o que tinha um tempo atrás, sobre ler a história. Fazer um áudio, um áudio, eu ia falar audiobook, mas sobre a história do personagem. E eu achei muito interessante. Vou estar testando em shorts e também em vídeos nas semanas em que não temos atualizações. Gostei demais das dicas de todo mundo. Anotei muita coisa. E eu agradeço de coração todos que deram dica para o canal, que está ajudando a melhorar o canal. Então, esses foram os 5 ganhadores que eu selecionei por história, por dicas. Muito obrigado mais uma vez. E claro, vamos para a dica também aqui. Vamos também para o próprio sorteio aqui também. Já coloquei o comentário aqui. Vamos começar direto com o primeiro. Claro, se for os mesmos que eu já escolhi, a gente ressorteia. Pedro Henrique, punho sobre roda. O punho sobre roda, então, foi o primeiro tentar esse, porque o inverno foi só tristeza. Olha lá, cuspiram no derramado. Você já ganhou já, rapaz. Você já ganhou ao vivo já em outras skins anteriores. Deixa eu salvar aqui, bonitinho, o nick na minha planilha. Aqui. Pronto. Então, punho sobre roda, o Pedro Henrique foi o primeiro ganhador dos comentários, no caso. Vamos pegar outro ganhador. Vamos apertar para começar, que vai ser o A, no caso. Galahad KZK. Quando eu viciei legal no LoL, comecei a jogar de Kled, um bronze que dá aulas. Eu queria muito a skin dele para ter aquele molho durante o game. Sucesso para o campeão. Então, o Galahad vai ganhar uma skin. Já que ele gostou do Kled, ele também vai estar aqui ganhando a sua skin. Vai estar para jogar com o Kled e cabeça de ração. Agora, estamos pegando aqui o terceiro que eu já cliquei. Potato John. Não jogo muito de Kled, mas meu duo adoro esse campeão. Comecei a jogar recentemente e gostei bastante da mecânica dele. Fora que tem algo bem único e extremamente roubado. Praticamente uma segunda vida. Te amo, Dragon. É nóis, João Antônio. Aliás, eu quase escolhi um apenas pelo meme de que eu queria ver. Que ele falou que ia usar barreira e ignite no top. E eu queria ver um vídeo disso. Porque está muito ousado. Sem teleporte, vai ajudar o time. Não, vai ficar forte bastante para poder não precisar do time e matar o 5. É isso que eu vi. Porque o bicho já tem duas vidas. E você tem a chance de desmontar e pegar uma sobrevida montando de novo. Ainda vai ter barreira. Cara, o teu inimigo vai te xingar até a quarta geração da sua família, cara. E o quarto do comentário que vai ser, caso não for... Jana VFX Update. Já ganhou já na live esse nick. Porque não há nada que eu ame que está na maior desalegatinha. Simplesmente a Lordo Kled é a mais fofa de todas só por essa frase. Que bonitinho o Jana VFX Update. Quase escolhi porque você estava com a Lordo Campeão. E falei assim, não. O cara, literalmente, gostou da história. Mas, acabei não escolhendo. Mas veio no sorteio aqui dos comentários. E por último, o quinto, o décimo ganhador no caso. Zoe Ainzoável. Li seu comentário. Amo essa linha de skins. Estou colecionando. Simplesmente linda. A Kled se encaixou perfeitamente nessa linha com o tom humorístico dele. E encaixou com o maluco. Eu amo o Kled, não sou muito de jogar no top. Mas quando eu caio, logo pico o Kled. Então, sempre que você vai top, agora você vai ter um Kled com skin. Eu estava até pensando que ia aparecer aqui ou ia cair. Quem falou dessa... De usar Ignite Barreira. Porque se ganhasse... Eu queria pedir um vídeo de gameplay. Usando a skin do Kled, cabeça de ração. Então, esses são os 10 ganhadores do nosso sorteio de comentários. Tivemos punho sobre roda. Galahad, Potato John. Jana VFX Update. Zoe Ainzoável. Vou adicionar vocês, cada um de vocês. E mandar o nick. E também a Raquelzinha. O FaberW, no caso, é o Ban. 17-0-0-9. H-0-L-O-W. Enfim, vou copiar no comentário. Scars Pastéis. E... Kled. Isso. São os 10 ganhadores do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Boa sorte a todos. Comenta aqui embaixo. Caso você, tipo... Chegou aqui e falou... Nossa, fui eu, ganhei e tal. E aí pegou de surpresa. Vou adicionar vocês ou hoje, no final do dia. Ou amanhã, sábado. Mas, aí sim que você me adicionar, eu já vou estar mandando os códigos. Beleza? Muito obrigado de coração, mais uma vez, pelas todas as dicas. Por terem comentado. Se foram comentários que lhes enriqueceu muito e vão me ajudar demais. E... Nos vemos no próximo sorteio, num próximo vídeo. Final de semana com lives. Estamos aí. Eu fui. E tchau.